Fala galera, tudo beleza? Eu sou Pedro Murilo e hoje vamos... Não liga pra isso não. Então hoje vamos jogar esse jogo do Roblox que se chama Catalog e Avatar Creator. Acho que é assim que se chama, né? E nesse jogo a gente vai criar muitos personagens e bora fazer uma série de fazendo nossos personagens. Vocês podem até dar ideias nos comentários. Aí vocês podem dar ideias nos comentários, tipo, diz as coisas pra fazer nesse jogo. Tipo, eu duvido você criar um urso panda, sei lá. Comenta aí. Aí embaixo alguma ideia de algum personagem que eu posso fazer. Tipo, sei lá. Eu duvido você criar o garoto formiga, sei lá. Um super herói, alguma coisa. Qualquer coisa que você imaginar. A gente pode fazer até uma série fazendo essas ideias só pelos seus comentários. Então bora fazer nosso primeiro personagem. Como que ainda ninguém comentou. Então bora fazer com a gente. Então hoje vamos fazer aqui nosso personagem. E também eu já fiquei um tempinho pegando essas skins. Aquelas skins lá que ficam nas roupas comunitárias. Aqui ó. Roupas comunitárias. Mas a gente não vai com roupas comunitárias pegar skins. Aí a gente vai criar uma skin. Então cada episódio vamos criar uma skin. Então bora lá. A gente tem que apertar nessa símbolo lá de médico, assim. De emergência. Um mais, um mais, né. A gente aperta bem aqui embaixo, né. Queria novo avatar. A gente pode escolher aqui o tipo de personagem. Hoje vamos fazer esse tipo de personagem. Bora botar essa pele. E bora fazer um menino. Aqui. A gente também pode mudar aqui. Ele pode ser alto. Vou colocar desse tamanho assim. A largura. Acho que eu vou deixar mais assim, ó. Sim. Mas acho que eu não quero mexer tanto assim, não. Então bora. Terminar. E agora bora fazer o personagem. Bora em roupas. Bora fazer. Então bora pesquisar. Men. Acho que vai ser muito bom. Porque vai aparecer um monte de roupa legal. Tipo... Isso daqui. Não, vou tirar. Tá horrível. Pronto. Então o que a gente pode botar? A gente também pode botar tipo isso daqui. Não, calção todo rasgado. Não, fica feio. A gente pode tipo pegar... Oh, deixa aqui. É, legal isso daqui. Aí tá em todos, né? Então... Pode tentar encontrar uma calça. Olha isso daqui, ó. Legal. Gostei, ó. É, é um personagem que tá ficando legal. Bonitinho. Então agora a gente vem... Agora em acessórios. Depois a gente vem... Um rosto. Aqui a gente tem um monte de acessórios que a gente pode botar. A gente pode botar isso daqui. Fabuloso, né? Não parece. O que é isso, Jesus? Ah, eu acho que um bom... A gente pode botar um óculos. Tá. Não, não quero ir lá. Não, doido em cabelo. Que coisa é essa? Aqui, ó. O voltar. Aqui a gente pode encontrar alguma coisa pra gente botar nas costas desse cara. Uma multi. Aí também pode botar um ovo ralado. Também pode botar uma bolsa de malandro. Também uma bolsa colorida. Uma asa do Venom. Nada a ver, irmão. Os coisa. Eu esqueci o nome. Ah, raibu frondas. Essa coisa aqui que eu nem sei como que funciona. E que é isso. Eu não gostei. Bora botar! Ai. Ai, eu acho que o que combina é xixinha. Deixa eu vestir daqui. Amei! Bora botar algum efeito. Porque também, né? Bora usar alguns efeitos. Não. Odi. Então, bora botar... Bora vir uns pra baixo. Espera rapidinho, gente. Vou pausar aqui. Espera rapidinho. Então, gente. Bora continuar. Só quero dar um aviso. Lembra que eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo? Porque o celular do meu pai tava com problema. E agora a gente finalmente conseguiu pelo menos tentar consertar. Agora só tão só com umas... Só com duas listras. Aí meu pai botou fita pra esconder, né? E mais ainda dá de usa. Então, acho que agora a gente vai conseguir finalmente construir nosso personagem. A gente tava fazendo mais vídeo... Pegando aqueles vídeo shorts lá da Rafaela, turma. Tá bem, né? A gente já tá fazendo a divulgação. Então, bora continuar fazendo os vídeos que dá visualização. Bastante visualização. Que são dos jogos. Então, bora fazer aqui. E vai dar muito trabalho pra fazer essa coisa. Mano, acho que você tá aqui falindo. Amei! Então, agora pra ele ficar bonitão... A gente pode botar alguma coisa no ombro dele. Não sei porquê. Bora levar um amiguinho pra ele. Esse cara. Fica bem aqui. E a gente também pode pegar mais outra coisa. A gente também pode pegar um urso. Mano, nem tem massa que tem ninguém esse cara. Agora, finalmente, bora pro rosto. Ah, não. Aqui não é rosto, não. Bora ver aqui em rosto. Agora sim. Acho que o meu botão já subiu. Amei! Nossa, tá ficando linda! E também... Bora botar alguma coisa de colecionado. Porque eu quero que ele seja o cara mais rico do mundo. Então, tem um fone bem legalzinho pra eu botar nele. Vocês vão ver como ele é tão caro. Eu nunca vou ver isso daqui na vida. Nesse jogo. Eu vou pagar tudo. Tô brincando. Vá. Isso, lá pra baixo. Porque tá lá o fone. Que só... Oxi. Oxi. Tá. Tururu, turururu. Tentando achar o fone carão. Ele é tão... Oxi, tá repetindo. Eu não boto esse daqui. Oxi. Só quero botar uma coisa legal. Isso. Botei um fone. Ó, esse fone. Oxi. Não botei isso daqui, não. Cadê? Aqui, ó. Tirar essa... Mano, tá difícil pra fazer... Mano, essa listra aqui tá me agoniando. Tá me agoniando. Bora também pegar alguma coisinha. Ele tem uma mão. Cão. Ah, tem que ter um carro de récord. Só isso. Bora ver como que ficou. Gente, cara lindo. Amei. Muito bonito. Agora, agora, bora ver a reação das pessoas. Oi. Oi. Vou falar com essa daqui. Saiu correndo. Tá bom. Ninguém gostou. Tá bom. Conversa paralela. Ah, não. Porque sou muito quente, não. Então, bora salvar a roupa. Minha primeira roupa que eu fiz. Opa, eu tô gravando. Então, bora fazer aqui. O nome dele vai ser... Ai, eu amei. Julia. Pronto. Salvei. Vamos usar essa coisa. Deixa eu ver. O cara é o fã. Ah, mas esse cenário aqui tá muito feio. Bora botar uma coisa legal. Pronto. Olha, gente. A gente pode botar uma floresta. Sei lá. Alguma coisa. Acho que eu vou botar isso daqui. É muito bonito. Gente, olha onde que a gente tá. Uau. Que lindo. Agora, bora botar uma cabeça ambulante. Porque eu... Ó, a cabeça ambulante afundou. A cabeça ambulante voa. O cabeça ambulante pula. 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 Bora ver as coisas que ele faz Deixa eu ver isso daqui Mano, tem uma pessoa presa Desde o cabelo ambulante A dança tá Ok O cara sabe dançar Olha a lua Pera, deixa eu ver se tem alguma coisa Gente, bora botar o blue Agora eu vou pegar todos vocês Nem sou tão assustador Eu também acho que isso daqui foi tão Acho que foi na época que Fazer muito sucesso Ai, nem tiraram o olho do coitado E agora ele tá querendo pegar todo mundo Tá lá dentro da fábrica Agora ele tá com Vamos ver se é paralelo A Max tá aqui Solitária E o blue tá correndo Bora testar o Cabeça de guaxinim Ó o cabeça de guaxinim Ó O cabeça de guaxinim O cabeça de guaxinim O cabeça de guaxinim O cabeça de guaxinim O coelho ambulante Aqui ó Ó Ele vai até o caminho O coelho ambulante Tá indo lá pro Céu Tá indo lá Tá indo lá pro sul Ó, dá de ver ó Tá lá longe Tá lá longe Tá lá longe Quem é que você tá me chamando Ah tá Ué, eu tô gravando aqui Vitória Tô fazendo aqui um vídeo Dessa coisa Ai Ui Também não me deu um susto Ai, bora botar Essa roupa aqui Olha O cara tá lhe Mano O cara é colorido É o super herói Ai, mano Isso aqui deve ser tão bonito Tão bonito Mano O cara Corre quadrado O cara Corre Bora mudar esse cenário Cenário Antônio tem trato Isso Que lindo Gente, estamos na floresta E hoje vamos descobrir Aqui ó Ó Que coelho ambulante Gostoso Muito bom Esse coelho Acho que o coelho Até que tem veneno Pra ter essas coisinhas Sabe quem tô imitando? Mas eu vou descobrir Comenta nos comentários Olha Esse aqui ó Muito bom Tô comestível Bora fritar Bora bater Essas prédia Eu sou todo Maluco Bora bater Essa Super rapidinho